Minha família era perfeita. Meu pai e minha mãe eram casados na igreja. Depois do casamento que eles me tiveram, eu não fui planejada, mas eu fui muito bem recebida. Eu tinha de tudo desde que eu nasci. Primeiro a gente morava numa casa que parecia um palácio. Meu quarto, minha vida, as minhas amiguinhas. A minha escola era a melhor do bairro. Eu tinha todas as bonecas que eu queria, a gente viajava todo ano. Realmente eu era apaixonada na minha família, em tudo que a gente tinha. Até que teve um dia que a minha avó disse que a gente ia passar um final de semana na casa da minha avó, que morava num bairro chamado Bangu, no Rio de Janeiro. Falei, tá bom, mãe. Aí ela fez a minha mala, que pra passar um final de semana tava muito pequena, era uma mala muito grande. Tudo bem, né? Minha mãe sabia o que tava fazendo. Nessa época eu tinha sete anos de idade. E a gente foi. Poxa, sete anos é criança. Mas não é boba, sete anos a criança já sabe entender o que que tá acontecendo em sua volta. E lá na casa da minha avó era uma casa muito pequenininha, que não tinha muitos cômodos e morava muitas pessoas. Sabe, todo mundo que não tinha pra onde ir, ia morar na casa da minha avó. E lá estava nós. Eu, meu pai e minha mãe. E pela conversa que eles tinham e eu ouvia, óbvio que eu descobri que, na verdade, meus pais mentiram pra mim. Eles falaram que a gente ia passar um final de semana na casa da minha avó, mas, na verdade, a gente foi de mudança. Eles mandaram vender a nossa casa, sabe? E depois dali a minha vida mudou completamente. Eu fui pra um colégio horrível. Os meus primos me maltratavam. As minhas tias não gostavam de mim porque me achavam muito mimada. E eu era mesmo muito mimada porque os meus pais me mimaram. Os meus pais começaram a brigar muito. Os meus avós se metiam no meio da briga deles. Tudo começou a desandar. Tudo começou a ficar errado. Tudo começou a ficar errado. E eu fui crescendo, crescendo, já naquela amargura, né? Tipo assim, é completamente diferente a vida que eu tinha, mas eu ia levando. Fiz amizades por ali, fiquei... Me adaptei ao ambiente, né? E fui crescendo e crescendo. Quando eu completei ali os meus 14 anos, mais ou menos, meu pai e minha mãe teve uma briga muito feia porque minha mãe tinha descoberto que o meu pai tava traindo ela. E aí eles começaram a brigar muito. E o meu pai tava trabalhando e tirava o dinheiro de dar pra mim e pra minha mãe pra dar pras outras mulheres. Bom, era isso que a minha mãe brigava com o meu pai e eu ouvia, né? E eles eram... Pegavam a capa muito grande, uma bagunça, né? Eu lembro que uma vez eu tava saindo da escola e a mulher do meu pai... Olha que absurdo. A mulher que o meu pai tava traindo a minha mãe é a mesma mulher que o meu tio traiu a minha tia. Eu fiquei pasma, sabe? Eu fiquei passada. Falei, cara, esse não é o meu pai. Aí teve um dia que eu tava saindo da escola e essa mulherzinha morava do lado da minha escola. E como ela sabia que eu era filha do meu pai e eu já tinha implicado com ela já por causa do meu pai, já tinha mandado umas mensagens pra ela pelo WhatsApp dele falando pra ela deixar ele em paz. Porque, poxa, eu era uma adolescente, não sabia o que que tava acontecendo direito. Ela não reuniu com as primas dela, foi na porta da escola pra me bater do colégio público. Eu entrei em desespero, eu peguei e liguei pro meu pai. Meu pai falou pra mim que isso aí é pra eu mexer onde eu não fui chamada, que isso é culpa minha, que eu tinha que aguentar as consequências. Nossa, na hora em que eu liguei pro meu pai, que eu contei pra ele que aquelas mulheres estavam atrás de mim e que ele não ia fazer nada, que ele falou que a culpa era minha, pra mim meu pai já não era nem meu pai mais. O cara traia minha mãe, me deixava faltar comida, me deixava faltar as coisas, tava fazendo graça com a cara da minha família e além de tudo ainda fala daquele jeito comigo, a única filha que ele tinha. Aí eu comecei a ficar revoltada com isso. Eu pedia dinheiro pro meu pai pra ir no cinema, pra sair com os meus amigos. Meu pai custava me dar 20 reais, gente. 20 reais não é nada. E minha mãe não tinha dinheiro, porque minha mãe não tava trabalhando. Então eu comecei a passar por uma situação bem complicada. A primeira coisa que eu fiz foi vender minha virgindade. Eu lembro que eu... Foi por um preço bem barato, porque eu queria dinheiro. Eu marquei de sair com o cara por telefone, e eu fui, foi... Foi horrível. E foi por pouco dinheiro, me xaria. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu contei pro meu pai. Eu mostrei o dinheiro pra ele, falei pra ele, sabe o que eu fiz? Eu fiquei com um velho pra poder ter esse dinheiro, sabe? Aí meu pai começou a me xingar, falando que eu não tava acreditando que isso tava acontecendo. Porque assim, meu pai traía minha mãe. A minha mãe sabia. Eles moravam dentro da casa da minha avó. Meu pai traindo ela e minha mãe aceitando. Então eu fui ficando revoltada. E eu queria chamar a atenção dele. A primeira coisa que eu fiz foi essa. Aí meu pai não sabia se ele me batia, se ele me chamava pra conversar, mas nada adiantava. Depois, eu comecei a dar pra todo mundo. Todo menininho que queria ficar comigo, eu ficava, eu dormia fora de casa, às vezes eu saía na sexta, voltava numa terça-feira, na terça-feira eu chegava em casa, tomava banho, saía de novo, sabe? Comecei a transar com a cidade inteira, comecei a fazer um monte de coisa, só pra chamar a atenção do meu pai. Comecei a ficar com os amigos dele. Tem um dia que o meu pai teve uma festa da empresa dele, sabe o que que eu fiz? Eu coloquei a roupa mais curta que eu tinha no meu guarda-roupa e fui pra festa da empresa dele. Quando eu cheguei lá, eu sentei no colo do amigo dele e eu fiquei com o amigo dele e eu dei pro amigo dele só pra ele ficar sabendo e a empresa inteira ficar sabendo, porque eu queria passar vergonha no meu pai. Eu queria que meu pai sentisse vergonha da filha que ele tinha, sabe? Eu queria que meu pai sentisse mal comigo, eu queria que ele tivesse nojo de mim, do mesmo jeito que eu tava dele. Eu fiquei realmente tão revoltada com tudo isso que eu comecei a fazer várias coisas que no fundo eu não sabia nem o que eu tava fazendo de verdade. Aí teve um momento que foi minha mãe e me parou. Ela me parou e falou, minha filha, quem é você? Tá que seu pai é errado, tá que seu pai me traiu, tá que seu pai tira dinheiro nosso pra dar pros outros, tá que seu pai é errado, mas você não é assim, você não precisa ser ruim, você não precisa sair ficando com todo mundo por causa de dinheiro, você tá na idade e começa a trabalhar, você tem exemplo dentro de casa, você não precisa disso, você precisa se concentrar, você precisa se equilibrar, isso não tá certo, tá errado. E aí de tanto a minha mãe conversar comigo, me abraçar, me apoiar, sabe? Mas eu falo, não mãe, não quero saber, eu vou sair. Tá bom, minha filha, você quer sair, vai. Você quer dormir com alguém, dorme. Não tem problema, eu só tô falando pra você fazer por amor a você e não por raiva de seu pai. Não dorme com a pessoa por raiva dele, dorme com a pessoa porque você gosta da pessoa. Não tô falando pra você parar de ficar com alguém, eu tô falando pra você parar de chamar a atenção do seu pai e estragar você, estragar seu corpo. Imagina você ficar grávida de um cara que não quer nada com você, entendeu? Você acha que você tá chamando a atenção do seu pai, fazendo isso, no final você que vai sofrer toda a consequência. Para com isso, imagina você pega uma doença, imagina as consequências de tudo isso. E assim, minha mãe foi conversando comigo com muita paciência, que no começo eu não dava ouvido pra ela não, no começo eu também brigava com ela, batia a porta na cara dela, e ela foi com toda a paciência do mundo comigo, ela falou, minha filha, não é assim, não é assim, não é assim. De tanto a minha mãe insistir em mim, eu comecei a colocar o pé no freio, comecei a perceber que realmente não tava legal o que eu tava fazendo, eu era muito jovem pra ter as atitudes que eu tava tendo, até uma mulher mais velha ter as atitudes que eu tava tendo não seria legal, eu comecei a colocar meu pé no chão, apareceu uma oportunidade de emprego, no meu emprego comecei a trabalhar, lá as pessoas tinham a mentalidade mais aberta, todo mundo conversava comigo sobre algo profissional, sobre você crescer na vida, sobre você ser o seu próprio suporte, sabe, tinha pessoas que não tinha nem pai nem mãe, que me ensinaram como é crescer na vida sem esses responsáveis pra te dar de tudo, sabe, que eu deveria agradecer, que eu já fui mimada, enfim, eu comecei a olhar as coisas mais pelo lado positivo da história, comecei a olhar as coisas mais pelo lado legal, e comecei a me concentrar, hoje eu ainda tô solteira, tô centrada, tô bem, e o que eu falo é, faça as coisas por amor a você, não faça as coisas pra chamar a atenção do seu pai, por mais que seu pai é um filho da mãe, um cara que faz merda pra caramba, que erra, que magoa a pessoa que a gente mais ama, que é a nossa mãe, a gente não tem que se tornar um monstro, porque o nosso pai tá sendo um monstro, muito pelo contrário, a gente na verdade tem que mostrar pra ele, que a gente é diferente deles, então a mensagem é exatamente essa, me arrependo muito sim, de tudo que eu fiz, de várias pessoas que eu me envolvi, que não precisava de ter me envolvido, e aprendi com tudo isso, porque infelizmente a vida é assim, a gente só aprende errando. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Quem tá falando agora com vocês é a Paula Balte, me segue nas minhas redes sociais, bom, a história de hoje, uma história bastante interessante, que surreal, né gente, a gente encontrar uma pessoa que tenta descontar tanta raiva, que o pai fez nela ou na mãe dela, nela mesma, se envolver com várias pessoas, se meter no meio do trabalho dele, querer que o pai se sinta vergonha, poxa, que sentimento mais realmente revoltante, o que será que essa garota não tava sentindo no coração dela, pra ela reagir desse jeito? Então eu achei muito legal, eu trouxe essa história, pra gente poder refletir, nas nossas escolhas também, pra gente poder entender, que nem sempre, porque uma pessoa é mal, a gente tem que se contagiar com o mal também, não é porque alguém te feriu, que você tem que ferir o próximo, ou se ferir pra tentar ferir alguém, né, com essa história eu aprendi, que por mais ruim que seja, a vida tem como você se concentrar, você se equilibrar e você buscar outro caminho, eu espero que, vocês não precisem passar por isso, vocês não passem por isso, porque pelo que eu vi, a menina se arrependeu muito, de muita coisa que ela fez, ela me contou o resumo da história dela, porque a história dela é gigantesca, e é isso, eu espero que a gente possa aprender alguma coisa, deixa aí nos comentários, o que você achou dessa história, como você reagiria, o que você faria no lugar dela, ou no lugar do pai, se você já passou por alguma experiência parecida, me manda sua história, o link vai estar aqui na descrição, é só você entrar e responder, lá a história, e me mandar, e é isso, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.